Pô, Sam, vamos lá, vamos lá, vamos lá, detonando. Oferta na chão! Ó, no chão! Até a criançada tá aqui em ritmo de copa, né? Ritmo de copa, eu garanto, o menor preço durante a copa é na Progepiso, sabe quanto? Quanto vai custar? Carpete de madeira a partir de 28,90 m² colocado, só não inclui acabamento de porta, tá certo? Certíssimo! Gente, show de oferta durante a copa, eu garanto, o melhor preço, vamos dar a escalação? Vamos lá! Duraflor, sabe quanto? Não, vai falar. Não posso falar o preço, Polifácio, Elcaflor, 10 anos de garantia, sabe como pode pagar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, a gente dá 24 vezes! Vem você pra cá e tem mais! Tem mais, comprou na Progepiso, vai ganhar um brinde, tá? Qual que é o brinde? Você escolhe ou o relógio, ou o de cleaner, que é o limpador especial pra piso laminado, ou uma persiana, ou a placa decorativa que é o brinde, sabe por quê? Porque é uma seleção de ofertas, eu garanto, é o menor preço de São Paulo! Durante a festa, a Copa, quem não vier, vai perder, sabe por quê? Porque eu garanto que é um show de gol, um show de seleção, a minha escalação tá melhor que a do Filipe Alves! Então vem que você tá convocado a roda Independência! 793 no Cambuci, 6914066, gente, pode vir porque até acabou o jogo ainda tem preço! Brasil, Brasil, Brasil! É isso aí, vem! Progepiso!